Mil desculpas pra tentar fugir Sem fundamentos para resistir Até mentir Pra me esconder de ti Mas seu amor teimoso me alcançou Sua longa animidade me esperou Me acolheu Desmoronou meu eu Minha vida regenerou O meu passado ele apagou Tetelestai, ele bradou Tudo ele pagou, me salvou Não vou mais tentar fugir E nem fingir Que sou feliz sem ti Não vou mais me enganar Vou me entregar Vem me salvar de mim Inventando mil desculpas para escapar Terceirizando minha culpa para disfarçar Eu sei A minha covardia Mas seu amor teimoso me alcançou Sua longa animidade me esperou Me acolheu Desmoronou meu eu Minha vida regenerou O meu passado ele apagou O meu passado ele apagou Tetelestai, ele bradou Totalmente pagou Não vou mais tentar fugir E nem fingir Que sou feliz sem ti Não vou mais me enganar Vou me entregar Vem me salvar de mim Não vou mais tentar fugir Não vou mais tentar fugir Não vou mais tentar fugir Não sou feliz sem ti Não vou mais me enganar Vou me entregar Vem me salvar de mim Me salvar de mim Vem me salvar de mim Vem me salvar de mim Vem me salvar de mim Legenda Adriana Zanotto